Boa tarde, Francisco. Eu notei que é um cibemó com sétima. Eu posso até estar errado, mas eu acho que não. Porque eu mexendo aqui no Carvaco, mexendo, sem ter esse ouvido todo, mas quando ele canta assim, você se foi, você se foi, ele canta, pode ver, forte. Ele canta, você se foi, ele não canta assim, você se foi. Quando a pessoa não bota sétima, a pessoa canta assim, você se foi, meu coração. Agora quando entra a sétima, eu vou botar a sétima aí, né? Fica assim, você se foi, pode ver que ele canta assim, com forte, com o timbre de voz mais forte. É a sétima, né? Aí, pode ver, eu peguei e botei a sétima, encaixou certinho na minha voz, né? Mas quando eu tirei a sétima, ficou assim, você se foi, com aguardo. Quando eu botei a sétima, encaixou isso com o cavalo que estava lá tocando, que ele canta assim, você se foi, você se foi, ele não canta assim, você se foi, você se foi, foi, com até uma força, que o tom parece até ser maior, mas é menor. Mas, é a sétima, pode ver. Quer dizer que o si bemol, deixa eu ver, si bemol, e si bemol com sétima, dóstenídeo maior, né? É o si bemol mesmo. Si bemol com sétima, é um, em armadura, depende do tom que saiu, ele é um, em armadura, é um dóstenídeo com sétima, dóstenídeo, né? É um dóstenídeo. Pode ver que ele canta assim, você se foi, ele não canta assim, ele não canta assim, você se foi, não, você se foi, a voz tem mais força, tem força, é a sétima. Pode dar uma ladinha aí, é o dóstenídeo maior.